A volta da Fórmula 1 no circuito convencional, no caso Paul Ricard, parece ter trazido de volta o equilíbrio que se viu entre o Red Bull e Mercedes antes das corridas de Mônaco e do Azerbaijão. Nessa sexta-feira, Valtteri Bottas foi mais rápido da primeira sessão e Max Verstappen da segunda, quando a diferença entre eles ficou em apenas oito milésimos de segundo. Verstappen fez sua melhor volta com pneus macios, Bottas com os médios, mas ainda tem outros fatores que deixam muitas dúvidas sobre qual dos dois teve ou tem uma vantagem real. Este é um dos assuntos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Os outros são a troca de chassi da Mercedes, a reação dos carros ao aumento da pressão de ar imposta pela Pirelli para esse fim de semana, e os novos procedimentos para verificar a pressão dos pneus antes e durante os treinos e a corrida. Eu volto já. Como já se esperava, a Mercedes voltou à sua competitividade habitual. Sem a dificuldade de aquecer os pneus que arrasaram suas participações nas ruas de Mônaco e de Bacu, Bottas foi o mais rápido do primeiro treino, com 335 milésimos de segundo de vantagem sobre Lewis Hamilton e 432 sobre Verstappen. No segundo, foi a vez de Verstappen fazer o melhor tempo, superando Bottas por 8 milésimos de segundo e Hamilton por 253. Mas as condições em que esses tempos foram estabelecidos impedem que se chegue a alguma conclusão confiável. Quando fez sua melhor volta, Verstappen estava com pneus macios, já Bottas estava com os médios. Mas ele tinha a seu favor um carro bem mais leve, porque antes de colocar esses pneus médios, ele tinha feito sete voltas com um jogo de macios e não reabasteceu quando fez a troca. E há também uma boa diferença de potência entre eles dois e Hamilton. O motor do Bottas estava usando um mapa que lhe dava vantagem de meio segundo sobre o de Hamilton, que estava usando pneus macios, 6 décimos mais rápido do que os médios que Bottas usava naquele momento. Considerando-se a diferença de peso de combustível entre os dois carros, fica muito difícil saber quem estava em melhores condições, Hamilton ou Bottas. Esses fatores também afetam a avaliação do desempenho de Verstappen, já que ele também estava usando um mapa de motor mais forte, que lhe dava um ganho de 250 milésimos em relação ao Hamilton. E Verstappen foi exatamente 253 milésimos de segundo mais rápido do que o Hamilton. Ou seja, fazendo a correção, apenas 3 milésimos entre eles. Essas variáveis tornam impossível dizer quem foi o mais rápido dessa sexta-feira. Aplicando-se todas as correções, a conclusão é de que Bottas, Hamilton e Verstappen estão muito próximos no tempo de volta. Não dá para apontar um favorito para pole position. Na simulação de corrida, aparentemente a vantagem foi de Bottas, seguido por Verstappen e Hamilton. Mas aí também há fatores que geram dúvidas. A média de tempo de Bottas foi de 1 minuto 37 segundos 464. A de Verstappen, 1 minuto 37 segundos 710. A de Hamilton, 1 minuto 37 segundos 962. Os três estavam com pneus médios e Verstappen e Hamilton deram 10 voltas cada um. Três a mais do que Bottas, que também estava com carro mais leve, porque não tinha reabastecido depois daquelas sete voltas com pneus macios que a gente já falou. Aplicada a correção do menor peso do carro e do menor número de volta de Bottas, Verstappen fica com 150 milésimos de segundo de vantagem sobre Bottas, que fica com apenas um décimo de vantagem sobre Hamilton. Ou seja, pelo que se viu neste primeiro dia, a decisão é que esses três pilotos devem ficar no desgaste de pneus. E quando se fala nisso, surge também o nome de Sérgio Pérez. Ele foi apenas o décimo segundo no treino da tarde, mas o quarto tempo, no primeiro, mostra que ele não pode ser descartado como uma das forças da corrida. Ao fim do que considerou um dia positivo, Valtteri Bottas não soube, ou não quis, falar muito sobre o chassi que a Mercedes lhe deu para esse fim de semana. O chassi é o número 6, que vinha sendo usado por Hamilton desde o começo do ano. O número 4, que vinha sendo usado por Bottas desde o Grande Prêmio de Portugal, foi para Hamilton. Mesmo afirmando que não dá para distinguir se é melhor a era por causa do chassi ou pela maior facilidade de aquecer os pneus, Bottas disse que sentiu confiança no carro. Não tem nada a reclamar. Já Hamilton, que ficou sempre a mais de dois décimos de segundo de Bottas, se queixou pelo rádio que tinha alguma coisa errada no carro. Segundo o Toto Wolff, o chefe da Mercedes, essa troca já estava programada. Que a equipe faz um rodízio com seus quatro chassis para manter todos com a mesma quilometragem para o caso de uma troca de emergência. Nas entrevistas, Hamilton admitiu que o carro estava estranho, escorregava muito. Mas lembrou que todos os outros pilotos se queixavam desse mismíssimo comportamento e que ele poderia ser atribuído ao asfalto novo, que cobre 80% da pista. E que é bem provável também que o carro esteja perfeito nesse sábado, depois dos engenheiros refinarem as regulagens. Outra hipótese levantada por Hamilton para explicar o mau comportamento do seu carro foi a pressão dos pneus traseiros, que foi aumentada de 19,5 libras para 21,5 libras a pedido da Pirelli. Essa decisão ainda é consequência do estouro dos pneus de Lansestol e Max Verstappen no Azerbaijão. E se une as novas expressões que a FIA começa a fazer neste grande emprego. Além das medições da calibragem dos pneus feitas aleatoriamente, os 10 primeiros do Qualify terão seus pneus resfriados e reaquecidos. Aí eles têm de acusar, no máximo, meia libra a menos do que as pressões exigidas para os pneus dianteiros e traseiros. Esse procedimento será usado também em todos os pneus usados na corrida. Para os pilotos, o que afeta mesmo é o aumento da pressão dos pneus traseiros. Com duas libras a mais, diminui muito a área da banda de rodagem que entra em contato com o solo, o que altera muito o comportamento do carro. Isso se pôde ver nas duas sessões de treinos, com várias saídas de pista e também pela grande distância percorrida pelos carros na área de escape. Esse foi um dos motivos que Hamilton citou para o comportamento estranho de seu carro. Ele falou também do vento forte, que afeta os carros com aerodinâmica mais radical. Pode ser que sim ou que não. O que se tem certeza é que se a pressão mais alta reforça os pneus e evita que eles estourem, como estouraram em Baku, ela também causa o surgimento de bolhas na banda de rodagem. Exatamente como aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado. Lembram? Aquele que Hamilton cruzou a linha de chegada com o pneu dianteiro esquerdo soltando pedaços. Ele tinha feito a última volta com o pneu quase totalmente vazio. Eu me despeço, lembrando que vocês podem deixar seus palpites no bolão do Lito até o começo do Qualify, às 10 horas desse sábado. É só entrar no site litocavalcante.com.br e dizer quem vai fazer a pole position, o vencedor, o segundo e o terceiro colocados e de quem vai ser a volta mais rápida da corrida. E aproveito para convidar vocês para se juntarem a mim na live que começa às 9h30 da manhã desse sábado para a gente assistir juntos ao Qualify. Eu vou deixar o link da live aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Aguardo vocês lá. Até amanhã e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho